Os filhos da infância vão lhe dar a caldura dos filhos de filhos. Eu sou uma família. Muitas dessas crianças são filhos de pessoas que fizeram uso de drogas. Pagam um copo na palha de aféu felina e apanham um bagaí. Mãe, lhe dê os pute-avos horôta porraia. Não tem gajolá, lhe adalhá, não há bagaí. O trabalho de aféu é um grande. O trabalho de aféu não há bagaí. Então, é importante para nós evitar deixar seus filhos viver no centro. As condições são desploráveis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desde o tempo que eu morri, eu só quero um filho. Ela disse, eu gostaria de um pai. É melhor para os filhos de casa. Eu não posso viver sem ela. Eu não posso viver sem ela. Música Amém.